A gente mostra hoje a situação do asfalto na Estância Santa Catarina, no Distrito de Engenheiro Xemite, que já é precária em dias normais. E imagina agora com essa chuvarada toda. Eu quero inclusive falar uma coisa pra vocês, porque já fiz diversas matérias aí nesse bairro, na Estância Santa Catarina, são várias ruas, né? E todos os anos é o mesmo problema, não é de agora. Mas não é de agora mesmo, é um problema de anos. Eu tô aqui na Record há 15 anos e eu acho que eu já fui diversas vezes aí nesse local pra mostrar a reclamação desses moradores. Há muito tempo que os moradores passam por esse tipo de situação e mal conseguem transitar a pé pelas ruas do bairro, porque a gente tá vendo que só tem cratera, né? O asfalto foi todo levado aí pela enxurrada, é só buraco que a gente vê e não tem nem como você passar com o carro aí, com o veículo. A Prefeitura respondeu por meio de nota que a equipe responsável pela manutenção de vias da Subprefeitura do Distrito de Engenheiro Xemite informa que tá trabalhando no bairro Santa Catarina desde a semana passada, quando as chuvas tiveram início. E que permanecerá no local até que sejam recuperadas todas as vias. Bom, os moradores mandaram esse vídeo aqui pra gente. Tati, os moradores que enviaram aqui pra gente, né? Não sei se tem uma equipe no local, mas vou fazer um apelo aqui, porque a nossa audiência é gigantesca. Qualquer coisa, o nosso WhatsApp tá na tela também. Pros próprios moradores lá da Estância Santa Catarina, enviarem mais um vídeo aqui pra gente, alguns vídeos, mostrando se realmente tem uma equipe no local fazendo os reparos, né? Porque eles buscaram a nossa ajuda, porque segundo eles, ninguém teria aparecido aí no local pra resolver essa situação. Eles que já reclamam há algum tempo. Então eu vou fazer um pedido aqui pra que eles entrem em contato com a nossa produção pra gente saber como que tá a situação agora no local. Porque ontem a gente não teve chuva, hoje pela manhã choveu um pouquinho. Mas será que ontem eles apareceram no local pra fazer os reparos necessários? A gente quer saber também. Então entra em contato aqui conosco pra gente atualizar o caso.